O SBT Interior acredita no esporte regional e sabe que é de grande importância para a qualidade de vida e a saúde física e mental. Por isso propõe ao patrocinador um circuito de corridas em duas grandes cidades da nossa região, Araçatuba e Presidente Prudente. O interesse do SBT Run é promover um evento que mobilize a cidade, criando uma alternativa de lazer para a comunidade. Em meio a uma prática que a cada ano vem atraindo mais e mais adeptos, a corrida de rua é também um esporte que agrada a todos os perfis de público. Há os que buscam melhorar a qualidade de vida, diminuindo o estresse do dia a dia e há os que focam na saúde. E até mesmo os que gostam de fazer novos amigos e correr em grupos. É aí que a sua marca entra. A entrega comercial contempla chamadas da corrida com assinaturas de 5 segundos, VTs de 30 segundos para uso livre, banner no portal sbtinterior.com E na arena, logotipo em todo material gráfico, distribuição de sampling, montagem de stand. Aqui sua marca corre junto com a gente. SBT Run!